Olá pessoal, hoje é dia de aula especial aqui na Escolinha de Nutrição. Vamos responder as perguntas mais frequentes enviadas pelas nossas alunas. A primeira delas, sem dúvida, é muito importante. Qual a importância das fibras na alimentação das crianças? As fibras têm um papel importante no funcionamento intestinal. Quando o intestino funciona regularmente, absorve melhor os nutrientes para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Por isso, inclua diariamente na alimentação delas frutas, legumes e verduras. A segunda pergunta diz respeito à proteína. Qual o papel da proteína na dieta das crianças? A proteína presente em carnes, peixes, leite, ovos e feijões fazem parte do crescimento e desenvolvimento. Formam músculos, pele, cabelo, unhas, participam da formação de hormônios e sistema imunológico. Porém, o excesso não é saudável e até pode levar ao ganho excessivo de peso. Para saber a quantidade correta para a idade do seu filho, consulte um nutricionista ou pediatra. E, por fim, uma das perguntas mais frequentes é sobre o consumo excessivo de açúcar. O consumo excessivo de açúcar traz vários fatores negativos à saúde. O primeiro deles é que se cria um hábito para doces e açúcares. Consequentemente, menos alimentos saudáveis, menos vitaminas e minerais. Com alimentos ricos em açúcar também se ganha peso, peso excessivo, obesidade e todas as doenças relacionadas a isto. Por isso, é importante deixar os doces e os açúcares para uma situação eventual. E quando comprar alimentos industrializados, fique atento ao rótulo. Olhe a lista de ingredientes. Se o açúcar aparece como um dos primeiros componentes dessa lista, significa que esse alimento tem alto teor de açúcar. Como vocês viram, a alimentação equilibrada é fundamental, principalmente nos primeiros anos de vida, para o desenvolvimento das crianças. Então, por hoje é isso, pessoal. E vocês também podem mandar as suas perguntas pela aba da Escolinha de Nutrição no Facebook. As mais frequentes serão respondidas aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto